O estádio Perpetão, lá em Cajazeiras, recebe agora um grande benefício, quase 5 milhões de reais para a reforma do entorno do estádio Perpetão. Olha, o governo, eu falei durante toda a pré-campanha, passei um ano anunciando as boas novas que o governo do estado trazia para Cajazeiras, fazia para Cajazeiras. Dentre elas estavam em torno do Perpetão, 5 milhões de reais. E por que não dizer, mais de um milhão que está sendo investido, já foi investido na parte interna do estádio, a substituição da iluminação pública, que hoje tem os padrões nacionais dos grandes estádios de futebol do Brasil e muitos investimentos na parte interna do nosso estádio Perpetão. Esses 5 milhões do entorno vai dar mobilidade, oferecer estacionamento e uma infraestrutura à altura do esporte do Alto Sertão da Paraíba.